Boa noite Marcelina, de facto é uma enorme festa por parte dos adeptos, ou melhor, jogadores do Desportivo da Huila que conquistaram a Supertaça de Angola depois de baterem o pé todo o anda por 3 a 1 através da marcação das grandes penalidades. Eu estou aqui ladeado dos jogadores do Desportivo da Huila que fazem a festa no momento em que passava o Ordoz da Marcelina. Os jogadores vibravam com o penalti defendido por Tonic Abassa. Nós vamos à conversa com um dos jogadores também, vamos começar com o Mingo Bile, ele que não larga a taça em nenhum momento. Mingo Bile em direto para o Jornal da Zimbo. O que é que vocês sentem neste momento? É um sentimento muito grande ter vencido a Supertaça. Sabemos que perdemos a Taça da Angola com o nosso irmão Porto de Luanda, mas no momento fomos buscar novamente a Supertaça. Acho que o grupo todo está de parabéns, estamos felizes por isso. Sabemos que isso não acabou por aqui, temos nossos planos, continuamos a traçar os nossos caminhos, vamos conquistar algo mais grande que a Provença precisa. Andinho, você teve algumas oportunidades no Desportivo da Zeste, quando você venceram? O que é que se passou? Estava sempre com o telefone na mão, o que é que se passou? Eu estava falando à minha mãe, consegui, conseguimos. Temos Tônia aqui, primeira taça! Foi difícil. Foi, foi muito difícil. Conseguimos. A euforia total por parte dos jogadores do Desportivo da Willa, que conquistaram a Supertaça depois de derrotarem o Petro Atlético de Luanda por 3 a 1. Recordamos que a Unica Passa foi, de facto, o principal elemento desta formação.